A polícia já conseguiu identificar três suspeitos de serem os responsáveis pelo abate clandestino de cavalos. Eles eram responsáveis por adquirir, levar até a chácara, abater os animais e tirar a carne. Contudo, ainda não conseguimos identificar os compradores da carne. A polícia civil investiga o caso do abate clandestino de cavalos descoberto em Aparecida de Goiânia. A área fica a dois quilômetros da Serra da Areia, numa região rural de Aparecida, próximo à divisa com o município de Hidrolândia. Os suspeitos ouvidos até agora não deram muitas informações. Como eles compareceram junto com o advogado, foram orientados a permanecer em silêncio. Apenas inicialmente, quando foi abordado, um deles confessou que realmente estava abatendo os animais e tirando as cargas. Mas não revelou quem era o responsável por levar os cavalos e muito menos para quem comercializava as cargas. Nós voltamos aqui ao local onde ocorria esse abate clandestino de equinos, de cavalos. O cheiro ainda é forte. Olha a quantidade de ossos que ainda estão por aqui. Aqui tem até um casco de uma pata de um cavalo. Enfim, são vários fragmentos que acabaram ficando por aqui ainda. A gente vê marca de patas, de animais, ossos aqui até um pouco enterrados. E tem essa vala que desce aqui, que é por onde a água, quando há acúmulo de chuvas, a água escorre para chegar até o córrego Lages, que fica ali logo abaixo. E é responsável por uma parte, em torno de 14, 15% do abastecimento de água de Aparecida de Goiânia. Juliano, que tipo de trabalho vocês desenvolveram aqui nesses dias após a descoberta desse abate? A Defesa Civil se ocupou em analisar a situação aqui no perímetro onde ocorriam esses fatos. Também dos riscos dessas ossadas, carcaças de animais, do sangue que aqui foi derramado em solo. Também desses agentes patológicos que podem ser carregados para o manancial que abastece parte da cidade. Os riscos do consumo dessa água por parte de chacareiros, por pessoas que podem vir a tomar banho no manancial, outros animais que possam usar o manancial para saciar sua sede, fazer a ingestão dessa água. A polícia agora quer saber onde essa carne era vendida. Uma vez que essa carne era proveniente de animais debilitados, magros, doentes, e a carne certamente não era própria para o consumo humano. Só neste local, em menos de dois meses, a polícia desconfia que foram abatidos próximo de 100 cavalos. Certamente tem outros locais onde eles estavam abatendo, ou ao mesmo tempo, ou antes, e agora posterior a ser descoberto nesse local aqui próximo à Serra das Areias.